Se um dia eu conseguir voltar e te resgatar Mas isso é só uma ilusão do meu coração O ciclo vai passando devagar Com marcas que me fazem te lembrar e tudo passar Menos quando penso em você Se fico lembrando de você Com esta pequena canção Só quero não te esquecer Meu filho do coração Se o tempo vai passando sem parar Em luzes que me fazem pensar e tudo mudar Quando lembro de você Agora eu sei Que quando te deixar Minha vida vai mudar Nas terras o sol vai surgindo então Fazendo o ciclo recomeçar Assim que a vida voltar Fará tudo brilhar Você está em tudo ao meu redor Assim é o ciclo da vida